E olha pra isso aqui, somos nós, são vocês, né, parem de dar ibope, aí esse pessoal, ah, vocês têm que dar ibope pra mim? Não, gente, pode procurar N coisas, mais coisas que vão agregar alguma coisa na vida de vocês, né, parem de dar ibope, parem, não foram eles que fizeram todo esse rebuliço, ficaram acusando aí 4 anos atrás, e aí, pessoal, vai lá, vê novelinho, vê isso, vê aquilo, gente, não dê seu tempo a quem te faz mal, Essas coisas que passam lá te faz mal, desinformação a todo momento, e olha, isso aí pra mim é uma notícia excelente e maravilhosa, maravilhosa, né, decidiram cancelar aí, eu nem sei, gente, Eu nem assisto mais nada na TV, nada, 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 televisão é só pra minha filha assistir desenho, mas é isso aí, vão tirando, vão tirando, vão tirando, tem gente que é viciada naquelas novelas, Essas coisas vão tirando, vão parando, vai pra outro lugar, assiste outra novela, né, coisas mais saudáveis, mas quanto mais gente sair, mais vão prejudicar eles, porque eles falam que quem dá audiência deles é a maioria que ganhou, que foi vencedora, né, então vamos ver se é essa maioria aí mesmo, né, vamos ver se é a maioria vencedora, Aí o pessoal critica, critica, mas tem uma massa esmagadora aí, tem uma massa muito grande, critica, critica, ah, não gosto do barbudim, não gosto disso, não gosto daquilo, Chega às sete horas, oito horas, não sei que hora que passa, né, vai lá e, assiste a desinformação, vai lá e liga, começa a assistir lá a parada que só vai destruir o cérebro da pessoa.